Uma boa leitura, viu que o Twitch tava virado pra um lado, ia demorar pra virar pro outro, fez um bom chute, não precisou de força porque foi muito bem colocado. A Alpe dando uma de Royales, na verdade, né? O Royales fez isso aí da primeira vez e agora, de novo, o Alpe refaz a new build. Que jogada! Nossa! Que que é isso? Meus amigos, Royales, lá em cima, no paste! O Alpe encaixa! Que que é isso? Olha, Thiago, pelo amor de Deus, Thiago, isso aqui é RLC, isso aqui é playoff, mas pelo amor de Deus!